Eu me encontro aqui na segunda companhia independente do Promorá, que é comandada pelo capitão Silas. Nós vamos conversar com o capitão Santana, ele que está trazendo aqui. Acaba de sair daqui o corpo de um homem rumo ao IML, identificado como o Pezão. Ele foi assassinado na madrugada desta sexta-feira, na Vila Paraíso. Por volta da meia-noite, recebemos a informação que houve um tiroteio na Vila Caique, aqui próximo à segunda companhia. Chegando lá ao local, um elemento foi alvejado com três disparos de arma de fogo. Segundo a informação, ele foi alvejado a 50 metros da residência onde ele invadiu. Ele quebrou a porta da residência e invadiu, baleado, e caiu dentro da residência da senhora lá e veio a óbito. Segundo a informação do pai dele, ele é apenas usado de droga, tem 38 anos de idade. Salatiel Antão, o nome dele, conhecido como Pezão. Ele tem 38 anos de idade, tinha 38 anos de idade e foi alvejado com três disparos de arma de fogo. Esse cidadão, o Salatiel, já tinha um histórico de crimes, né? Inclusive, para a tristeza nossa e da sociedade, o pai declara que há três meses atrás tinha pagado a quantia de 7 mil reais a um traficante em dívida de drogas. Mesmo assim, o filho continuou a ser ameaçado. E ontem eles sentenciaram, foram para cima dele, três indivíduos, correram atrás dele, ele ainda tentou entrar numa casa, arrombou a porta da casa alheia, mas mesmo assim foi alvejado com disparo de arma de fogo e morreu. Nós já temos, inclusive, o nome de um dos autores do crime, um sujeito muito conhecido. E agora vamos juntar as provas, o delegado Danube, que é o responsável e sua equipe, vai juntar todas as provas necessárias e encaminhar para o poder judiciário.